Passando para o projeto do Executivo, convido o vereador Neto da Saúde para fazer a leitura do projeto de lei número 30 de 2490-2002, que dispõe sob autorização de abertura de crédito adicional suplementar e da outra providência. A Prefeitura do município de Surubim, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, submete a apreciação da Câmara de Vereadores ao seguinte projeto de lei. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Municipal de 2022 um crédito adicional suplementar no limite de R$ 9.730.895, dotação orçamentária destinada a diversas ações do município de Surubim, as despesas com abertura deste crédito autorizado, provenientes da anulação de dotações e de excesso da arrecadação que estão especificados no anexo segundo do referido projeto. Voto da comissão!